Perguntei pro meu mano qual vai ser Brotei embrasado no rolê Eu notei ela dançando pra eu ver Se aproximou de nós, viu que a minha tropa faz chover Faz chover Confesso que eu perdi tanto, eu não aguento mais Ela passar do meu lado, eu não aguento mais Tentei não olhar, mas já não tento mais É como se ela carregasse dois planetas ali atrás A noite é uma criança, mas é nela que os adultos se divertem Minas perdem a linha e os santos se convertem Tô na quinta dose, eu já nem consigo ver bem Bro falou que ela é... Ei! Fala teu YouTube, é o teu boy Evan, Evan, Evan Maurílio comigo É, Ucrânia Cê dinastia, bitch Dessa vez vamos reagir pra Dates não abrir mão de nada Bandele Yeah, mano, segundo episódio do projeto Bandele da 999 O primeiro foi foda com o vírus, foi muito foda E agora vamos ver o que o Dates trouxe Eu já já vi uma música do Dates, né, moleque trapo, trapo, trapo Já já vi uma trapo dele antes Ele não só faz os sons como também produz Que é isso, correria Salve 999 Sem mais demora, deixe seu like no comentário Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal Para não perder, não me desmano, eles mandam poucos right here, mano, pro vídeo, né E aí E aí Torneirozinha Verdade, torneira do peito Relaxante, mano Torneira é a água do cenário É o mesmo cenário do vírus Caraca! Obrigado O canal é bravo O arvivo Ela precisa ouvir mais summit da local O canal expanda a voz do tempo O tempo itu Vamos BTS Levantajan Vamos MarAnon Eh Vamos! Vamos! Oh! Ah! Ok! Ok! Hey! Yeah! Yeah! Oh! Oh! Caralho, foda, mano! Come on! Oh! Caralho! Pô! Ajuda muito quando tu faz teus próprios beats também, né? Caralho! Muito bravo, mano! Muito bravo, mano! Eu gostei muito do flow dele! Um flow diferente da outra música que a gente viu, né? Com a voz e tudo, uma pegada bem diferente, mano! E, mano, vamos ver a ficha técnica, mas eu aposto que o beat é dele, tá ligado? Eu aposto que é beat dele! É aí! Não tem outra! É! 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 O, o O, 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 E, O, 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 Eu achei muito foda, mano, a água, assim, tá ligado? No chão, pá. Achei foda. Tudo, assim, escurecido e só o... Pô, podia virar um bagulho grandão. Podia virar um projeto pra... De eles chamarem outros artistas até fora da 999, tá ligado? Sim, sim, também acho. Pô, é assim, um bagulho grande. Gostei do jeito que começou esse projeto. Me lembrou muito a vibe do Colors, tá ligado? Pô, agora você... Me lembrou muito a vibe do Colors. Agora você sabendo que é o mesmo projeto, tipo assim, pra mesmo cenário, pra cada artista. Acho que torna o jeito que o vírus explorou o cenário mais louco ainda, né, mano? É, mano. Tipo assim, não foi algo programado, é muito... É o cenário que vai ser pra todo mundo, mas ele usou do jeito... A expressão dele é foda. Mas eu gostei muito do Dax também, que tem... Pô, Dax é bravo. É, já tem aquela... Já tem o swag, tá ligado? Já tem uma presença mais salsa, tá ligado? Ele não precisa fazer muita coisa, tá ligado? Eu gostei muito da voz dele nesse som, tá ligado? Do jeito que ele explorou o beat também. O beat é dele, então ele sabe o que fazer. Ei, Trampolino mais uma vez. 999, continue. Nós vamos estar acompanhando esse projeto, you know? Yeah. Sem mais demora, deixe o like, seu comentário, escreva no canal, teve uma noção, pra não perder o lançamento desses motherfuckers right here, nigga. Sim, senhor. Dena, este é a bitch. Vem ao... E aí, ae, ae, i 내용!